Como seu município se prepara para receber o VAR? Olá, eu sou Maria Cristina Lindstrom, consultora educacional responsável pelo CIMEB na Aprende Brasil Educação. E neste vídeo, iremos abordar aspectos relacionados a essa importante complementação da União e mostrar como o CIMEB pode apoiar a equipe gestora. Da Secretaria de Educação a criar um panorama sobre este tema. O VAR é uma das complementações da União que pode promover os recursos destinados ao município por meio do Fundeb. É a única complementação da União vinculada ao resultado de aprendizagem dos estudantes. Ele possui algumas condicionalidades. O provimento do cargo ou função de gestor escolar. A participação de pelo menos 80% dos estudantes nas avaliações em larga escala. A redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais. O regime de colaboração que é compartilhado entre município e estado. E, finalmente, os referenciais curriculares que precisam estar alinhados à base nacional comum curricular. A essa altura, você deve estar se perguntando, como conquistar o VAR? Bom, os indicadores presentes no CIMEB são facilitadores para o trabalho de planejamento do gestor na conquista dos recursos do VAR. Para isso, é recomendado o monitoramento das aprendizagens dos estudantes por meio das avaliações diagnósticas e processuais. O controle rigoroso dos índices de reprovação em cada ano escolar por meio da identificação dos pontos de atenção para melhorias e avanços. A promoção de ações para correção de fluxo e recomposição da aprendizagem dos estudantes. A análise das características e necessidades das unidades escolares, integrando as ações da Secretaria de Educação com as iniciativas de promoção social, para melhor amparar os estudantes em condição de vulnerabilidade. Ah, também devem ser consideradas as características e necessidades das unidades escolares. Procure seu consultor pedagógico e agende agora mesmo o seu panorama CIMEB. Um momento especial para potencializar a análise e o monitoramento desses dados. Nos próximos vídeos, falaremos sobre as novidades do ICMS Educacional e sobre o novo Fundeb. Acompanhe nossas comunicações para receber essas dicas valiosas. Acompanhe nossas comunicações para receber essas dicas valiosas.